E aí, Survivor! Sejam bem-vindos a mais um Save Room. Hoje vamos falar sobre as atualizações no Resident Evil Portal, os postes dos jogos para a última geração de consoles, e também vamos falar sobre a série em live-action da Netflix, que finalmente teve a sua data de estreia confirmada. A Capcom começou a relembrar a história de Resident Evil atualizando uma aba em seu portal, onde toda semana colocam novas informações sobre a história do jogo, mostrando as diferentes versões dos títulos e também postando artes dos jogos em qualidade maior. O portal postou, inclusive, artes de Resident Evil Outbreak, em alta resolução e com texturas atualizadas, o que fez com que muitos fãs começassem a debater se um porte não estaria vindo por aí. E você, acha que finalmente vamos ter um remaster? Além disso, o portal disse que no dia 22 de março, data que marca o 26º aniversário da franquia, teremos uma mensagem especial. E para os sortudos que já têm um console da nova geração, a Capcom confirmou que Resident Evil 2, Resident Evil 3 e Resident Evil 7 irão receber uma versão nativa para o PlayStation 5, Xbox Series e PC, contando com melhorias gráficas, suporte a ray tracing, taxas de quadro mais altas e áudio 3D. Além disso, os usuários da plataforma da Sony poderão usufruir da resposta tátil e dos gatilhos adaptativos do controle DualSense, aumentando ainda mais a imersão. Resident Evil Resistance acabou ficando de fora. Ah, que pena, mas dava pra esperar, né? Ah, e atenção, o porte só vai oferecer essa melhoria, então nada de ficar aí, né, com o Nemesis Edition na cabeça da vida. E ó, quem já possui os jogos receberá um update gratuito ainda este ano, mas a data oficial ainda não foi confirmada. E falando em confirmações, a Netflix finalmente anunciou a data de lançamento de Resident Evil a série. A nova versão em live action estreia globalmente no dia 14 de julho na Netflix. E para o anúncio foram divulgados três posters, e um deles você acompanha aí na tela. E os outros a gente postou lá no nosso Instagram e no Twitter. Em uma ação coordenada entre todos os perfis da empresa, contando até com localização em português. Parece que pelo menos dessa vez vamos ter a divulgação, hein? De acordo com a sinopse oficial, a série que é baseada em um dos games de terror de sobrevivência mais bem sucedido de todos os tempos, Resident Evil, contará com uma nova história a partir de duas cronologias. Na primeira, as irmãs de 14 anos, Jade e Billy Wesker, se mudam para New Reckham City, uma cidade mecânica e corporativa que se impõe a elas justamente no auge de sua adolescência. Com o passar do tempo, Jade e Billy percebem que a Selva de Pedras é mais do que isso, e descobrem que o pai pode estar escondendo segredos sombrios capazes de destruir o mundo. Já na segunda cronologia, há mais de 10 anos depois, a Terra tem menos de 15 milhões de habitantes e mais de 6 bilhões de monstros, pessoas e animais infectados pelo T-Virus. Jade, agora com 30 anos, luta para sobreviver neste novo mundo, enquanto é assombrada por segredos que envolvem sua irmã e seu pai. E você, Survivor, está animado para a série? Acha que finalmente vamos receber o remaster do Resident Evil de Breaking? Bom, deixa os comentários aí e obrigado por assistir e até o próximo Save Room. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus